Um homem foi preso na noite deste domingo, dia 13, após ser flagrado furtando um veículo na rua João Batista Furlan. A ação aconteceu depois da equipe de patrulhamento da Polícia Militar receber informações via Copom sobre um veículo do modelo Fiat Mobi branco que havia sido furtado e estava indo em direção ao Tivoli Shopping. Os policiais se deslocaram para a área onde localizaram o veículo estacionado e, ao se aproximarem, avistaram um suspeito desembarcando do carro. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Durante a abordagem, ele confessou ter furtado o veículo e que receberia R$ 500 para deixá-lo estacionado, mas não soube informar quem iria buscá-lo. Os policiais encontraram um aparelho celular iPhone 8 Plus branco e um carregador durante a busca pessoal no suspeito. O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permanece preso à disposição da justiça. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.